Boa tarde a todos. Pois é gente, que a doce e divina paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudo de hoje, mais uma vez, nós que temos a oportunidade de estudar esta extraordinária doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, porquanto ela nos diz de forma clara, de forma cristalina, de onde viemos, o que é que estamos fazendo e para onde vamos. E nós, em primeiro lugar, temos que agradecer a oportunidade ímpar, eu diria ímpar mesmo, no singular, desta reencarnação. Certa feita, e isso eu já falei algumas vezes, e não foi propriamente uma coisa do próprio irmão X, mas certa vez perguntaram a Chico se ele não gostaria, se ele não, como já tinha vivido há muito tempo aqui, se ele não sentiria vontade de retornar à pátria espiritual. E ele, com aquela voz mansa, aquela voz tranquila, ele disse o seguinte, Para que, meu filho? Para que isso? Se a gente volta e entra na fila, para reencarnar novamente? Então, quando eu falo que nós temos a oportunidade ímpar, ímpar mesmo, É agradecer, após o acordar, após o abrir os olhos, o interrelacionar, o estar aqui agora. Hoje nós estamos com poucas pessoas, poucas não, está ótimo, encarnadas são doze, São doze pessoas, mas tem dezenas, de centenas, para não dizer, milhares de espíritos, outros que estão nos ouvindo. E nós temos a oportunidade de estar aqui. Gente, então, para darem isso, eu gostaria, como sempre, e a gente pede, Vocês colocarem na tela um número de 1 a 288. E, Fri, você não teve aqueles estudos, nós reeditamos aquele 9 que você pediu para que lêssemos e falássemos, Nós, ao editarmos os estudos, contemplamos aquela solicitação sua. Meus irmãos, de 1 a 288. Por favor, alguém coloca aí na tela. Uma dos 10. Muito obrigado, Catinha, você pôs 10. E 10. Nos diz, nós vamos ler aqui, meus irmãos, do Carlos César Pastorino. Eu gosto muito desse best-seller, né? Cinco minutos, um livro pequeno. Ele, na época, não era espírita, morreu como um espírita, Mas, isso aqui, ele trabalhava na Rádio Rio de Janeiro, recebia uma série de sugestões, de opiniões, de ouvintes, E ele lia. E disso nasceu esse extraordinário livro. E quando a gente lê, após a prece feita pela parceira, pela chari, A gente torna-se, a gente fica, a gente mantém mais harmonizados. Nós mantemos mais harmonizados. Catinha, modifique seu modo de pensar Para que sua saúde se firme e se estabeleça. E quando eu digo Catinha, eu estou dizendo para mim mesmo, a última pessoa que chegou, Que foi a fraterna. Deixa eu ver aqui. Justamente a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Que seja a Cláudia. Para mim mesmo, até a Cláudia. Para que se queixar de doenças? A gente normalmente queixa e queixa muito. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar, sim. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os aspectos e sob todos os pontos de vista. Então, na verdade, nós temos que jogar dentro de nós e para nós, cada um per si e por si, pensamentos bons, pensamentos virtuosos. Não estamos sofrendo a doença. Não estamos tendo algum mal, senão aquele que nós, ou aqueles que nós solicitamos. Isso porque a doença, a dor, o descompasso orgânico, ele é uma bondade, é uma benevolência, é uma coisa extraordinária que a providência divina nos dá, nos oferece. Mas, para aí, irmão X, você está falando que uma dor, uma febre, um câncer, uma pneumonia é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. Se não vejamos, nós, na própria encarnação e na encarnação precedente, transata, nós não fomos e não somos nenhum santo, não fomos e não somos nenhum virtuoso, porque se assim fôssemos, não estaríamos encarnado aqui na terra, na carne. As pessoas que não são espíritas, e quando ouve o espiritista, o espírita, falar encarnado, né? Encarna, desencarna, parece desossar frango, né? É uma palavra forte, mas encarnar é o entrar na carne, ou desencarnar é sair. Mas, para quem não é, é forte. Então, se eu tenho devida doença, é dado o meu planejamento reencarnatório, eu escolhi, junto com a espiritualidade maior, com os meus tutores, com os espíritos que me dão e dão a sustentação, desculpa, dá a sustentação, para ter essa ou aquela vida. Esse efisema, que eu muitas vezes escolhi, nesta existência, e veja que eu não disse vida, eu disse existência, eu não disse vida. Foi justamente porque, muitas vezes, nessa, no início, ou em outra existência, eu abusei do tabagismo, eu abusei do fumo, fumei exasperadamente. Aí sim, eu solicitei, que nessa, ou talvez eu tinha solicitado, noutra, ainda não consegui ficar sem o vício do tabagismo, para que, ao pegar o cigarro, para que, ao fazer isso, ao fazer aquilo, aquela doença me impede, ou me impeça. E, em me impedindo, eu sigo, coloco, vamos dizer assim, o carro, novamente, nos trilhos. A gente, como o Tic Tac fala, a gente costuma ver a pontinha do iceberg. Na verdade, quando a gente vê a ponta do iceberg, a parte maior, está submersa. A parte maior, está submersa. Então, essa pontinha do iceberg, essa dor de cabeça, é esse câncer. Pô, Dércio, mas você está falando câncer, é uma pontinha do iceberg? Sim, considerando a nossa vida eterna, porque tivemos início, mas não teremos fim. A eternidade é não ter fim, não ter início, nem fim. Nós não somos eternos, mas infinitos. Então, você sofrendo aqui, 80 anos, dos 85, 80 anos que você vai viver, sofrendo aí, 3, 4, 5 anos, isso não significa nada. Não significa nada. Muito bem, meus irmãos, então falou, Catinha, sejamos calmos, pacientes, tenhamos, tenhamos bastante resignação aquilo que se nos apresenta como doença, como dor, como tempestade sob a nossa canhada visão. Sob nossa canhada visão. As pessoas que estão chegando, sejam bem-vindas. Meus irmãos, nós, hoje, como está no banner aí, nós vamos estudar a questão 673. Bem-vindo, né? Bem-vindo, amigos e irmãos em Cristo. Então, nós vamos estudar a questão 663, que é a lei de adoração. Antes, porém, é oportuno que falemos de sacrifício, porque os povos de outrora faziam e praticavam o sacrifício com a intenção, naturalmente, de agradar a Deus. De agradar a Deus. Você fazia o sacrifício porque, especialmente, advindo de um Deus politeísta, o Deus da plantação, o Deus do amor, o Deus da felicidade, o Deus, vamos dizer, até o Deus da desgraça, e tinha. O Deus dos deuses, né? Cada Deus, particularmente, se prestava a um ponto, a uma vertente da vida humana. Ora, se a minha colheta foi boa, se isso não está prestando, é porque o Deus atinente àquela atividade está raivoso está irado. Então, eu preciso fazer um sacrifício. Eu preciso fazer um sacrifício. E os sacrifícios começaram com os animais. Aqueles animais mais queridos, aqueles animais mais próximos aos meus familiares e a mim mesmo, e depois foi percebendo ou achando o que? Quanto mais aquilo me era caro, quanto mais aquilo eu tinha como uma coisa, vamos dizer, extraordinária, bondosa, imprescindível, mais valor tinha aos olhos de Deus se eu prescindisse da convivência, daquela harmonia, da vivência em si, se eu sacrificasse, se eu tacasse fogo naquele animal e as cinzas evolavam, iam para Deus, iam para Deus. E as pessoas que assim achavam que Deus estava sinceramente agradecido por essas oferendas, foi sofisticando o seu ato ou seus atos de crueldade. Deixa eu ver a área de texto. não seria melhor, eu não entendi. Então, passou-se num segundo instante, passou-se num segundo instante a fazer sacrifícios humanos. Veja bem, meus irmãos, eu quero aqui nesse momento lhes dizer que eu tenho olhado pouco para a tela porque nossa sala é filmada. Então, eu olho muito para a câmera ou quase só para a câmera e aí, na hora que eu olho para a área de texto, muitas vezes eu passo igual essa questão, essa colocação do tic-tac que ele pôs, quando ela vem de outra vida, a causa também vem de lá. Então, naturalmente, foi em decorrência de alguma coisa que eu falei. Mas como eu não estava olhando para a tela na hora, eu agora fica até um descompasso eu responder. Ele, na verdade, estava ressaltando o que eu estava falando naquele momento. Hoje, também, sofremos o que citamos ou o que criamos em outra existência. É a lei da causa e efeito, é a lei daquilo que a gente faz a que se paga. Pois bem, então, a gente observa que o ato ou a sofisticação de queimar, de fazer o sacrifício, de tornar aquelas dor, mas, vamos dizer, em nossa visão dadivosa, a Deus foi aumentando em requinte, em sofisticação. começamos por animais, propriamente dito, fomos para a parte ominal, e hoje a gente faz sacrifícios sob forma diversa, sob forma diversa, como vão ver no decorrer dos nossos estudos. Então, quanto à questão 663, a nossa querida Bar fez a leitura, mas permita-me a lê-la novamente, porque chegou outras pessoas, e até porque, assim eu farei, ela vai para o nosso vídeo como um PowerPoint. E a questão 673, diz o seguinte, isso está lá no livro dos Espíritos, questão 673, capítulo 2, da lei de adoração. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar os sofrimentos daquele que em falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com um fim útil não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia. Ou só aproveitaria, ou digo, só aproveitava aos que de nada precisavam? Outra sub-pergunta dentro da mesma não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres ou pobres as premissias dos bens que Deus nos concede na Terra? Pois bem, os imortais, os Espíritos capitaneados por Espírito e Verdade que nada mais é do que Jesus e não então a pleia de Espíritos superiores inclusive Kardec foi um desses Espíritos no entanto veio encarnado e antecedeu esses Espíritos que ajudou na codificação como era São Luís e tantos outros emano não o emano o emano mentor do Chico Xavier o Espírito é o emano e isso é uma série de outros Espíritos que trabalharam na codificação eles responderam a Kardec Deus abençoa sempre os que fazem o bem o melhor meio de honrá-lo esse ló é honrá-lo a Deus consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos não quero dizer com isso que ele Deus desaprova as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas prensas muito dinheiro porém aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é Deus Deus ama a simplicidade a humildade também né meus irmãos Deus ama a simplicidade repetimos em tudo o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vista acanhada dizei a consciência se Deus deve atender a forma do que eu fundo então a resposta dos imortais acaba fazendo uma sub-pergunta aliás a terceira a segunda sub-pergunta né devemos nos preocupar mais com o fundo ou com a forma devemos nos preocupar mais com o fundo ou com a forma hoje e efeito o que se planta o que se colhe você necessariamente não está obrigado a plantar contudo a colheita é obrigatória então o plantio é opcional a colheita no entanto é obrigatória isso quer dizer que em você plantando pepino em você plantando um tipo de vegetal a semente oriunda daquele vegetal consequentemente você vai colher a mesma planta ah mas para aí não é aquele caso também você chega lá no nascimento espírita normalmente a pessoa chega com aquela dor o coração compulgido chega né carcomido oh eu vim aqui eu estou sofrendo demais o meu filho está indo enveredando para os caminhos da droga meu marido está portando desce desta forma a minha cunhada ou né aquele parente próximo está assim está assado está portando-se dessa forma que não é a forma aconselhada aí você chega perempitoriamente e diz não para aí está corretinho você merece você fez isso na vida na vida passada o que você plantou você colhe aí se nós portarmos desta forma se assim posicionarmos nós estamos nada mais do que fazendo o que sancionando a lei mosaica olho por olho dente por dente então para aí meus irmãos o cidadão chegou em nossa casa em nosso centro espírita ele chegou com o coração doído aliás chegou não está com o coração doído vem procurar um lenitivo vem procurar uma palavra vem procurar um consolo então a gente tem que recebê-lo da mesma forma não é simplesmente chegando e falando que ele deve aquilo não é simplesmente falando que ele já deve frequentar um estudo no centro tem que fazer isso tem que fazer aquilo que aquilo ele merece a gente muitas vezes fala mas é para uma pessoa que já tem um conhecimento igual o nosso para cima você não pode não deve falar isso para a pessoa que está chegando a casa porque você vai fazer menos do que um crente mas simplesmente um descrente ou por outro não eu vou aqui só uma vez eu vou lá na outra doutrina doutrina da prosperidade doutrina do amor doutrina do tanto que se recebe doutrina da vinte recebe quarenta né nós somos sabedores qual que é essa doutrina então eu não vou ficar aqui deixa eu ver a área do texto aqui muito bem então não julgar o erro dos outros não julguei isso para não ser julgado não julguei para não ser julgado e isso aí essa afirmação tico-teco nos remete nos remete a aquele julgamento quando muito tranquilamente de forma bastante cômoda a gente olha para o nosso próximo quando eu falo próximo nós vimos agora mesmo um exemplo o próximo maior está na nossa casa é a minha esposa meu esposo meu filho né são meus parentes mais próximos quando eu olho e eu tenho a mania um hábito de avaliar eu vejo né um cisquinho uma coisa insignificante uma fagulha no olho daquele próximo eu não vejo uma trave nos meus olhos e trava trave vocês sabem o que é a trave a trave é uma badeira de 15 ou 20 centímetros que fica disposta de forma é não deitada em pé onde apoia os caibros então depois dos caibros que é fino uns 5 centímetros ainda vem o que que ocorre com a trave a trave é uma coisa forte então veja bem nós observamos um cisquinho e não vemos uma trave e não vemos uma trave área de texto da mesma forma diz Fernando a intensidade que julgar serei julgado sim e por que isso ocorre ocorre e a lei da própria física parece-me que a terceira lei de Newton diz o seguinte cada ação corresponde a uma reação porém de sentido contrário se eu piso na terra e coloco uma força X a terra pela mesma forma imprima uma força Y me movimentando para cima em tese e aí precisa muita resignação se eu tomar um tapa na face eu virando a outra face ou outro lado eu não estou fazendo nada mais porque no momento em que alguém me bateu no momento em que alguém me bateu o meu rosto a minha face imprimiu na mão da pessoa que desferiu aquele golpe força igual porém de forma de forma contrária força igual de forma contrária muito bem adoração 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 a Deus e isso quando a gente faz uma prece e quando essa prece é a Deus nós estamos adorando e a prece nós somos sabedores que ela tem três componentes básicos que nós devemos verificar o agradecimento o louvar que é o objeto de estudo desta tarde e o agradecer mas para aí precisamos louvar Deus é vaidoso ele precisa sentir não é questão de Deus ser vaidoso porque não o é para ele é indiferente mas nós que estamos sendo humilde ao agradecer uma benção ao agradecer uma dádiva ao agradecer alguma coisa que foi nos feito diretamente a nós propriamente dito ou através de um parente ou através de um parente vocês viram que na resposta lá falava-se do supérfluo e o necessário e costumo dizer que a pessoa mais rica mesmo materialmente não é aquela que mais tem mas é aquela que menos necessita isso não é retórica não é filosofia não área de texto isso não é retórica não por que não é retórica porque quando aprendemos a viver com o necessário nós somos até mais felizes eu você tá Fernando Pedro D'Agon Regina Catim todas essas pessoas que tem temos exemplos substanciais inúmeros em nossas famílias pessoas cuja disponibilidade financeira e econômica é tacanha é pequena é simples são vamos dizer assim no linguajar corriqueiro são pessoas palpérrimas em termos materiais no entanto são ricas materialmente falando são ricas materialmente falando e já o supérfluo quando você precisa de X para viver e você tem X mais Y aí você não começa a preocupar com X que é supérfluo e começa com X que é necessário e começa-se a preocupar com Y que é supérfluo para aí irmão X explique melhor que eu não estou entendendo pois bem se eu sou uma pessoa relativamente bem ganho o suficiente para me viver de uma certa forma não totalmente confortável mas eu me alimento bem dou uma vida razoável aos meus filhos à minha família mas eu não satisfeito com isso resolvo investir por exemplo numa bolsa de valores e em função deste investimento tenho ao filo um rendimento extraordinário digamos duas ou três vezes o meu salário esse oferimento adicional desse rendimento aplicado constitui o que? a parte supérflua então a partir de então de que eu saí do necessário vou me preocupar com o supérfluo aí o supérfluo me traz pode até trazer felicidade traz conforto o conforto faz parte da felicidade mas veja senhores mas veja amados eu começo me a preocupar eu começo a me preocupar com aquele excesso isso é também é tão facilmente explicável por outra vertente aqueles que mais tem materialmente falando são as pessoas mais estressadas são as pessoas que tem mais preocupação mas para aí irmão X novamente eu lhe inquiro lhe questiono lhe pergunto você está falando que o dinheiro de uma certa forma é ruim aos olhos de Deus em absoluto e Jesus em momento de um nenhum condenou após a riqueza o dinheiro os bens que o mesmo pode nos oferir e nos proporcionar criticou sim o mau uso do dinheiro então aí na resposta da 573 está o supérfluo e o necessário tenhamos muita cautela com esse supérfluo e o necessário Deus sabe perfeitamente o que é bom para nós mesmo quando não gostamos justo porque a gente sempre pede o que é melhor sobre a nossa visão aqui agora a minha visão aqui agora por eu estar um calor extraordinário eu peço que ligue um ventilador nem ventilador um ar condicionado como ambos estão ligados tenha confortavelmente um clima mais amenizado e essa angústia temporária seja aplacada mas Deus pode provocar um calor de tal sorte e o sol bater com tamanha intensidade que faz com que eu saia desse ambiente e tão logo eu saindo isso aqui vem a desmoronar ou por uma bomba ou por fragilidade das estruturas etc quer dizer Deus não faz isso diretamente ele tem os espíritos co-criadores os espíritos que estão naquela escala de mundo de vós que eu uso que eu faço para eles Deus sabe o que ele está me necessitando muito bem Catinho falar sobre o superbe necessário nós falamos sacrifício dos animais falamos que o sacrifício dos animais foi inicialmente adotado por aqueles povos tão logo saiu do politeísmo e esses animais foram de uma certa forma sofisticando até chegar no ser humano até chegar no ser humano piedade paz doçura no coração Deus abençoa os que fazem o bem e fazer o bem meus irmãos não é simplesmente fazer o bem em si você não fazendo o mal mas não praticando o bem o mal você está fazendo vamos vamos detalhar mais então se eu estou passando em uma determinada rua tem uma senhora ou um senhor já de idade eu tenho condição de fazer aquela travessia não o fiz ele por si tentou passar veio um veículo o oberlou ele caiu veio a óbito vamos dizer eu deixei de fazer o bem o mal eu pratiquei então precisa-se fazer o bem e Deus abençoa enxugar sempre as lágrimas e honrá-lo né honrá-lo através do agradecimento da prece ó honrá-lo a Deus né o que nós estamos aí estudando relativamente a adoração quando você honra-lo você adora-lo enxugar lágrimas honrá-lo é minorar o sofrimento dos pobres e humildes de como Deus gosta de atitudes nessa área então pela mesma forma nós estamos louvando nós estamos adorando a Deus vimos que relativamente o dinheiro Deus é não maldiz o dinheiro ele diz vamos dizer ele não maldiz ele fica sentido ou os espíritos que nos dá sustentação tutelar ficam da forma errónea que nós fazemos mas o dinheiro é extraordinário até o satanás obedece a Deus sim sim digo e obedece por quê? porque é uma criatura mesmo que ele está temporariamente naquela situação de um irmão no caminho do erro no caminho da inverdade no caminho da perdição mas ele está ali temporariamente e nós observem meus irmãos não seremos plenamente felizes se tiver um irmão um conhecido sobretudo uma pessoa a nós relacionada num posicionamento anterior numa estrada anterior a que nós estamos no estado anterior que nós estamos o perdão você precisa perdoar está lá na resposta da 673 o perdão dá maior pureza e perdoar não é simplesmente você olhar para a pessoa olha Shari eu estou eu estou te ouvindo eu te perdoo mas eu não quero que você me fala mais nisso isso não é perdão isso não é perdão isso perdoar é você esquecer e outra coisa quando você perdoa você tira aquela mágoa aquele rancor aquele ódio que está dentro de você já disse um filósofo um pensador parece-me que foi Shakespeare que o ódio a mágoa em função do não perdoar é como você tomar veneno veneno e esperar que a outra pessoa morra olha o que que o ódio traz olha o que que a mágoa traz então é necessário você perdoar mas para aí ele me pôs chifre ou ela me pôs chifre ele ou ela saiu de casa ele ou ela não foi fiel mesmo assim eu devo perdoar sim meus irmãos sim e olha a grandeza porque se você não perdoa você vai ficar vinculado ao seu marido ou a sua mulher por aquele ato e não esquecendo e muitas vezes nós que atuamos em sessão mediúnica o obsessor a gente conversa no esclarecimento na parte doutrinária e conversando com o espírito obsessor ele diz não eu estou querendo me desvincular mas é ela que não me deixa é ele que não me deixa ele ou ela está me solicitando me requerendo todos os dias e durante o dia vários minutos que ele está então eu não tenho como sair é ela que está não revidar revidar é a tônica o não revida é a tônica dos grandes mestres porque quando você revida você está pagando com a mesma moeda então deixa porque se a pessoa fala a mulher não, você fez isso você fez aquilo se você ficar quieto se ela está falando ou ele está falando e você ficar quieto não revidar dificilmente ela tem lenha na fogueira ou combustível para continuar para continuar naquela naquela tratativa para continuar naquela tratativa todo aquilo que amas as coisas exterior a vista é acanhada a questão 663 está falando isso na resposta todas as pessoas que eu sou muito preocupado com a camisa que eu visto com a caneta que eu escrevo com o tênis de marca que eu estou usando com a aula francês inglês ou o tipo de balé que minha filha ou meu filho está indo mas eu não estou preocupado com a formação espiritual dele dela ou minha há poucos instantes falávamos que nossa vida não começa no berço nem termina no tumo ora gente porque eu dou tanto valor a esse corpo se eu tenho na verdade se sou na verdade é espírito então eu preciso orar eu preciso agradecer eu preciso louvar a Deus não naturalmente através de sacrifícios não naturalmente através de maceração não através de doação do meu próprio sofrimento porque Deus a espiritualidade e os avatares que nos dão as respectivas sustentação nesta existência não querem que nós sofremos e nós não viemos aqui para tal mas para aí irmão X eu estou num processo expiatório mesmo no processo expiatório você não veio para sofrer e o fato de você não sofrer e ter resignação já é um mérito você está fazendo um bem e falávamos outrora que aqueles que fazem um bem é bem visto aos olhos de Deus como que eu posso fazer um bem a outra pessoa se não faço esse bem para mim mesmo se não faço esse bem para mim mesmo então o bem ele tem que começar ser praticado ser feito para mim mesmo é então vimos né vimos aí de uma forma mais contextualizada a questão 673 que precisamos louvar precisamos agradecer e sobretudo adorar a Deus o fato de que muitas vezes ah não eu não vou fazer isso não por quanto Deus sabe o que eu necessito e o que eu preciso eu não preciso orar irmão X eu não preciso fazer isso não preciso ler do engano nosso precisamos evidentemente que não prostando não macerando não fazendo alguma coisa que soframo aos olhos de Deus porque isso não é benéfico isso não é bom e nós vemos os que leram o livro do céu e o inferno lá tem espíritos nessa condição que foram para um uma parte reclusa e começaram a sofrer começaram a jogar para si mesmo sofrimento atrozes no sentido de agradecer a Deus hoje ainda faz isso mas isso não é louvar Deus não fica satisfeito com uma situação dessa deixa eu ver a área de texto perdoar é tirar a importância daquele ato dentro do seu coração Catinha falou é quando você perdoa você tira né Catinha aquela pedra aquele negócio que te queima aquilo que de uma certa forma te magoa te maltrata repara que não usei o nome demônio ou diabo diz Tico que possui um significado diferente demônio era dito na época da sorte demon era um anjo protetor né ele então nesse aspecto ele pode ser até um anjo protetor e por falar em demônio certa feita eu vi uma seita demoníaca passando no fantástico e o que a gente viu de manar da mesma era que uma coisa extraordinária não falava nada de ruim deixa eu ver mais aqui Maximene muito difícil é muito difícil ontem ontem minha filha fez uma cirurgia e eles colocaram um tubo no nariz dela tão mal colocado que até agora está sangrando reclamei mas não adiantou não consigo perdoar diante dessa situação pelo menos agora não justo justo Ximene você muitas vezes não perdoa mas digamos que este sangramento que não estou falando que isso ocorreu digamos que esse sangramento decorrente a essa sonda na minha visão foi mal colocada proporcionou essa hemorragia externa se a sonda tivesse sido bem colocada não estou falando que é isso esse essa hemorragia poderia ir para a parte interna e causar uma obstrução maior nos órgãos então aquilo que nos aparenta ser um malefício uma coisa errada aos nossos olhos que vê aqui e agora pode ser uma coisa certa nos planos divinos então tudo tem que vir ao seu tempo tudo a gente tem que deixar ocorrer o desdobramento meus irmãos muita luz muita paz que a doce serena paz nos envolva nessa quarta-feira na próxima quarta-feira nós estaremos falando na rede amigo e vamos falar em hangost aí você vai ver o que eu estou filmando aqui posteriormente vamos colocar você vai ver na hora e também não precisa instalar o pautal vamos estar falando lá também é lá no eu desejo como eu sempre digo amo a doutrina espírita amo a espiritualidade sobretudo a espiritualidade que eu não estou vendo que são muito e nos dá sustentação e amo vocês um beijo em vossos corações abraço de várias voltas é com você chari faça a prece eu designo uma pessoa a fazer tudo mas tudo de bom mesmo que são muito que são muito que são muito Obrigado.